Vou fazer um cover, olha o que você quer cantar. O que eu quero cantar? É, vamos lá, vamos ver se o Lani conhece aí também. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, vou fazer uma música aqui que tá vindo na minha cabeça. Tá. Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes. Uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração. Essa é do Gilcinho. Canta bem, o cara é. Canta bem, né? Canta bem, canta bem. Maroon 5? Maroon 5? É, alguma. Cold. Ah, como é essa música? Baby, tell me how did you get so cold enough to chew my bones? Feels like I don't know you anymore. Essa foi só pra minha mulher aqui, que ela é fã do Maroon 5. Ah, entendi. A gente ficou aqui trabalhando. Eu pego isso prevenido. Claro, Maroon 5. Quando você vai imaginar que eu ia pedir Maroon 5, né? Parece o... Falta um negócio. Agora, meu, vamos fazer o Maroon 5. Olha, olha. No ski. Pegando fogo, meu. Vai, vamos aí. Pegando fogo. Se viram nos 30. A minha imitação de Falcão é maravilhosa. O Silvio? Vamos ver o seu Silvio. Oi, Silvio. Estou aqui com o Vilela. Muito feliz, viu, Vilela? Parabéns. O Paquito, o Silvio Santos, por favor. Meu, o Silvio está meio destreinado. Muito bom. Manda aí, Lênis. O pessoal está pedindo para você imitar a voz da Dona Rosa. Então, a voz da Dona Rosa é essa voz que eu tinha comentado com você. A Dona Rosa viveu mais ou menos nos tempos romanos. Ela viu todos os dinossauros nascer. E ela teve aula também junto com o Calcione, com esse pessoal todo. Muito feliz de estar aqui, viu? A Dona Rosa viveu mais ou menos nos tempos romanos.